E o Fernando dá a contar uma anedota ou uma canção para ninguém? Não tenho assim nada fresco E faço a locução depois Pode ir o som se quiser que depois faça a locução Tenho andado com um pouco de alegria Não o som é os gajinhos Essa faz uma bela quadro Tenho andado com pouca alegria Mas estou com o nosso amigo Faria Pois Andei bem doente mas penso que estou melhor Penso que estou melhor Levaram-me para o hospital Estiveram lá 5 dias Trancado numa cama com um monte de filhos ligados Foi? Foi Nem água nem comida Não deram nada Não fiz despesa nenhum Isto é que é pior Davam-me as águas lá para as veias abaixo Cheguei a ter 5 canafas de uma aveia pendurada Quantos dias sem comer? 5 Ficou mais magrinho Perdi 7 quilos Mas eu já tinha perdido quando fui para lá Estes 7 quilos não fiz falta nenhum Não Estou aqui agora já Então temos aqui o Duentinho Veja está a ficar bom Está Está uma maravilha Porque ele foi com o cabelo branco Foi É verdade Eu tinha o cabelo todo preto O cabelo branco É É Que gosto? É É Não havia qualquer coisa aqui da tropa Havia um forte ali Tinha ali um Mas que era para vigiar o inimigo aqui Tinha um acortelamento aérea E tinha peças anti-aérea da artilleria Peças de canhões que tinham uma potência de uma coisa maluca Era por aqui dentro Era lá Havia lá uma peça em baixo E havia outra no monte de guia Então tinha militares aqui de guarda? Tinha militares aí E ainda quando tinha tido a tropa Ainda tinha militares aí Em 74 Depois amigos vamos almoçar a Taberna Acevedo Estamos aqui a sair da cidade da Horta Na Ilha do Faial Para ir à freguesia de Pedro Miguel Então Aqui é Espelamaco O mundo está dividido Cada vez vai para pior Um povo desentendido Qual deles quer ser o melhor Não sei porquê fazem isso Afinal somos todos iguais Já começou no paraíso Vamos entrar na praia do Almoxarif Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além do Luciano Há reis e presidentes Primeiro ministro e rainhas Acham que são diferentes Tem mágoas iguais às minhas Nessa parte financeira Eles estão muito melhor Mas vivem nessa cegueira Que o dinheiro comprou o amor Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além do Luciano Afinal no fim do dia Quero ser aquilo que sou Ter amor Ter amor, paz e alegria Estar no momento que estou Vamos ser mais unidos Vamos levantar a voz Somos uma raça Somos uma raça Queridos Raça humana Somos nós Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além do Luciano Ver o que o amor faz Ver o que o amor faz Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor E assim estamos a chegar aqui à freguesia de Pedro Miguel Na Ilha do Faial Estamos quase a chegar à Taverna Azevedo Para almoçar Vamos viver em paz Vamos ser humanos Não importa a raça ou a cor Vamos espalhar o amor Para além do Luciano Merde Não importa a raça ou شيcimento Há canapa e não No A tastes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto